Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians Internacional. O jogo acontece hoje, sábado às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de trazer as informações, se você for novo, é que se inscreva no canal, deixe o seu like e bora falar das informações dessa partida importante. Para o Corinthians que precisa, urgente, da vitória. Escalação do Corinthians. Ramon fecha a preparação e pode mudar meio time para o duelo com o Inter. Simão tem desfalques dos suspensos. Romero, André, Ramalho, Fagner, Tales e Magno seguem sob processo de recuperação. O Corinthians deve entrar modificado neste sábado diante do Internacional. Na comparação com a equipe que atuou na quarta-feira contra o Flamengo pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, Ramon Dias fechou a preparação nesta sexta-feira e pode mudar meio time. Para o confronto pela 29ª rodada do Brasileirão. Sem Fagner, André, Ramalho e Romero suspensos. Rian, que machucou, machucado, pode não atuar mais em 2024. O técnico argentino se viu obrigado a mudar o time para este sábado. A equipe ainda pode passar por modificações no meio campo e ter Memphis Depay como possível titular. No total, até sete alterações são possíveis na formação dos onze comparado a quem iniciou o jogo no Maracanã. Nesta sexta-feira, o elenco realizou um exercício tático de enfrentamento. Os atletas ainda trabalham bolas paradas ofensivas e defensivas, além de finalizações, para encerrar as atividades. Talismagno em recuperação e lesão muscular serve como desfalque, assim como o Alex Santana, que se encontra no mês final de recuperação do problema físico. Um possível Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Matheus Bidu, José Martínez, Charles, Breno Bidon, André Garridio, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Igor Coronado e Yuri Alberto. O Timão busca se reabilitar no Brasileiro após perder por 3 a 1 para o São Paulo no domingo passado e deixar a zona de rebaixamento da competição ainda neste fim de semana. Com 28 pontos, a equipe precisa bater no Internacional, que está invicto a 8 partidas na temporada e torcer por um tropeço do Vitória contra o Atlético Mineiro, que se enfrentam em Belo Horizonte este sábado às 16h30. Então aí as informações, a dúvida apenas se joga bem no Bidon, André Garridio, Memphis Depay e Igor Coronado. Precisa da Vitória para sair da zona do rebaixamento, desde que o Vitória não vença o Atlético Mineiro. Aí o Corinthians respiraria um pouco na competição, daria um alívio e mais tranquilidade para trabalhar para a decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A dúvida é essa de se joga o Memphis Depay ou o Breno Bidon. Acho que os dois provavelmente jogarão. isso é bom para o time, ainda mais neste jogo quanto o Inter. Precisa da Vitória. E é isso. Vamos aguardar e torcer para o Corinthians com o apoio da torcida vencer este jogo e sair de vez da zona do rebaixamento. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!